Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você a partir de agora os números sorteados na PTM 1120. Hoje é 26 de dezembro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. O canal Felicidade não para de crescer e cresce tanto que agora temos a Banca Felicidade. Venha fazer parte desta família. Agora você tem a Banca Virtual com toda a credibilidade que você já conhece. Chame no zap 13 997062286 e peça já o seu aplicativo. Venha para a família Felicidade. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.